Estive a pôr massa e depois o açúcar Tu já tinhas feito estas bolachinhas ou estes biscoitos em casa alguma vez? Não As crianças do ATL da Vila de São Sebastião estiveram a aprender a confeccionar biscoitos de limão em forno a lenha sob orientação de Filomena Neves. O objetivo é dar a conhecer às camadas mais jovens os processos de antigamente aliados à transformação dos ingredientes até chegar ao produto final. Bem-vivo que ela responde. Não há mal! Qual o santo a pessoas relevem? O do 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 do. Dizem que a cozedura no forno a lenha faz toda a diferença no sabor da comida. Mas mais do que isto é dar a conhecer às camadas mais jovens os processos de antigamente aliados à transformação dos ingredientes até chegar ao produto final. É importante porque eles muitas vezes não sabem como é que as coisas são feitas. A verdade é esta, acham que aquilo já vem de pacote e nasceu assim. Embora as nossas crianças tenham sempre uma avó, uma vizinha que faz e eles acabam de uma maneira ou de outra por ter sempre contato. É muito diferente das crianças do JTL, se calhar, no centro de Angra. Estes têm de vivências diferentes, mas não é todos os dias que se tem a oportunidade de estar lá e de experimentar e de fazer e de ver como é que funciona. E deles muitas vezes... são crianças e muitas vezes não estão com atenção aos pormenores, mas a gente está cá para isso também, não é? Olha, estás a perceber que o Fernando estava todo preto e agora de repente já está a ficar todo branquinho. Quer dizer que já está quente. É a maneira deles entenderem como é que é o sistema disto. GORTA VITAS You can't, so many comprende and sometimes. lion isma, so Changi isma, tanto to o want próximo. Ag часов de Portina. GORTA VITAS GORTA VITAS GORTA VIRES Assim, as crianças do ATL da Vila de São Sebastião, no Conselho de Angra do Uruísmo, são envolvidas nas tarefas. Estive a pôr massa e depois o açúcar. Tu já tinhas feito estas bolachinhas ou estes biscoitos em casa alguma vez? Não. O que está a fazer por aqui? Uma receita antiga e simples de fazer, com gosto e respeito, pelos saberes de outrora. O tradicional é no forno de lanha. Esta receita é uma receita tradicional, é uma receita de uma senhora aqui de São Sebastião, que já morreu. E então achamos que isto para ficar mesmo com uma heredade, não é? Era usar o forno de lanha. Por acaso, calhou que tenho o forninho aqui. Biscoitos de limão, confeccionados com apreço e dedicação, para que os homens do amanhã possam ter um contacto mais próximo com os alimentos, ao mesmo tempo que vão descobrindo as peripécias da cozinha, as de ontem e as de hoje. A envolvência das crianças nos processos de confeção de cozinha, aqui a marcar a edição de hoje do nosso programa. Por hoje é tudo, voltaremos amanhã com outro Terceira Dimensão. Fique bem. Tchau. 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 Tchau.